Existem hoje no país 64 projetos de justiça comunitária que orientam moradores de comunidades a solucionarem conflitos que poderiam parar na justiça. Até o final de 2014, o projeto deve estar em todos os estados brasileiros. A merendeira Rita Maria Santiago procurou a justiça comunitária por indicação de uma amiga. Rita precisava obter o testado de óbito do pai da filha para conseguir uma bolsa de estudos para a criança. Eu conheci uma moça que mora na minha rua, que ela faz parte da justiça comunitária, ela é uma agente comunitária. Aí eu conversei com ela, ela falou, Rita, acho que a gente pode te ajudar. Eu contei meu caso, ela me trouxe aqui no fórum, aqui na justiça comunitária. Outra pessoa me atendeu, me ouviu e me caminhou para uma entidade que eles poderiam me ajudar, né? E assim eu fiz. Elas ligaram primeiro para dizer que realmente tinha encontrado e conseguiram encontrar o documento. E eu consegui o testado de óbito. Em 2008, foi criada a justiça comunitária, uma forma rápida de resolver conflitos. Nesses cinco anos, foram investidos cerca de 25 milhões de reais. Atualmente, funcionam cerca de 50 núcleos espalhados por 16 estados. A justiça comunitária é formada por agentes comunitários, advogados, psicólogos, estagiários e voluntários, com muita vontade de solucionar conflitos. Somos conciliadores, onde nós vamos até a comunidade, passar para eles que existem formas de a gente facilitar a mediação, que não podemos ir até a justiça. Mas sim, podemos minimizar uma maneira mais prática de chegarmos a um objetivo, uma conciliação pacífica. Briga de vizinhos, conflitos familiares, dívidas não pagas, problemas corriqueiros do dia a dia, que antes iam parar nos tribunais para abarrotar a justiça e que demoravam até 10 anos para serem resolvidos, hoje, levam em média três meses para serem solucionados de forma consensual na justiça comunitária. A justiça comunitária é a justiça feita para o próprio, pelo cidadão e para o cidadão. Nós chamamos aqui de uma justiça de solução, uma justiça consensual, uma justiça de proximidade. Por quê? Os conflitos existentes dentro de uma comunidade são resolvidos através de um agente comunitário, que é alguém da própria comunidade.